DJ Matheus LV, solta a putaria porra Vamos, 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 vamos DJ Matheus LV, solta a putaria porra Vapo 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 Eu vou fazer ambientança a porra virar um futeiro agora DJ Matheus LV, solta a putaria Vem, 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 vem Mãe, 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 mãe Mas espirra, lança, ela se empina a bunda O barco balança, pra ver quem fica ou pula Piranha, chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, vim por o que faz apura Mas espirra, lança, paela, se empina, porra Marco balança, pra ver quem fica ou pula Piranha, chupu, cano da PT de cão Sou uma contradição, impudo que faz apura Fala, quem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa solada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem nem fica sem alça Quando o trisão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Filha, cavalo, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já golei mais uma nela Fica a minha distração, mas eu não vou morrer na sua mão Não, 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 não Conhece esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ah